Foi só contar que eu tava grávida que começou. Tem que fazer hidroginástica, não levanta peso. Cuidado com a laranja que pode dar refluxo. Teve até gente que eu nem conhecia me dizendo o que eu tinha que fazer. E eu não perguntei nada. Então se você quer mesmo me dar alguma coisa, não dá palpite, me dá um presente. Dia das Mães no Shopping Miller tem promoção. Acima de 400 reais em compras, ganha uma saladeira exclusiva Adrivolpe. Shopping Miller, presente sempre.